O Ministério Público de Alagoas recomenda o uso de balaclavas por policiais militares. Senador denuncia desperdício de dinheiro público com obras inacabadas. E campanha nacional de vacinação ocorre até o dia 13 de março. Está começando agora mais uma edição do Compacta. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. O Ministério Público de Alagoas recomendou ao Comando e à Corregedoria da Polícia Militar que sejam tomadas medidas para regulamentar o uso de balaclavas por policiais militares do Estado. Além disso, o órgão reforçou a correta utilização das tarjetas de identificação. O promotor Ivaldo da Silva concedeu prazo de 60 dias para que a recomendação seja acatada. O senador Rodrigo Cunha denunciou desperdício de dinheiro público com obras inacabadas e convenceu o Conselho Nacional de Justiça a incluir a situação das creches que não foram entregues no relatório de investigação do órgão que acompanha casos como o de Brumadinho, Mariana e dos bairros afetados pelas rachaduras em Maceió. Assista. Nós tínhamos creches paradas, creches atrasadas, outras situações que já estavam com 20%, outras com 60%, outras há 3 anos com 70% que não era concluída e aí pra você retomar uma obra dessa, não é mais os 30%, você já tem que reformar aquilo que já estava sendo iniciado. Então, eu lembro, e é importante dizer isso, que ou eu ou alguém da minha equipe foi pessoalmente nessas 81 creches, tirou foto dessas 81 creches, levei para o Ministério da Educação, demonstrando a realidade de como estavam cada uma delas. Em algumas, é de cortar o coração, porque num bairro era para ser a referência de algo positivo. No entanto, está lá o esqueleto se vindo para a prostituição, para o uso de drogas, exatamente o contrário do que ela foi planejada. Então, não é só não realizar aquele fim benéfico, mas está realizando algo negativo. A entrevista completa você confere na semana que vem no Com a Palavra. E atenção, pais e responsáveis. Até o dia 13 de março, o Maceió Shopping está com um posto de volante da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. A campanha tem como foco crianças de 5 anos a jovens de 19 anos. O posto está localizado no segundo piso, em frente à Ceia. Esta edição do Compacta fica por aqui. Quer fazer parte do nosso grupo no WhatsApp? Acesse o link que está na descrição do vídeo no YouTube e continue nos acompanhando. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho